Olá, uma boa tarde para você. A partir de agora, a sua tarde vai ficar mais bonita aqui na tela da Band, porque de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, o nosso assunto é a beleza, aqui no programa Miss Minas Gerais. Vamos mostrar os bastidores do maior concurso de beleza do mundo, os desafios, as curiosidades e tudo o que acontece no universo Miss. A partir de hoje, estão abertas as inscrições para o Miss Minas Gerais 2012. Vai ser eleita a nova Miss, que vai representar o nosso Estado no Miss Brasil. Faça sua inscrição, confira o site missminasgerais.com.br. Além de todas as informações, lá você vai poder ver as candidatas e conferir tudo o que acontece nos bastidores do concurso. E nós vamos começar essa edição com uma mulher linda. Ela ganhou o Miss Rio Grande do Sul em 1999 e o Miss Brasil no mesmo ano. Apesar de ser gaúcha, ganhou os corações dos mineiros desde cedo. Conheceu todo o país carregando a faixa de Miss Brasil. E nos concursos estaduais, em muitos convidada para ser apresentadora, viu nascer o desejo de fazer dessa uma profissão. Hoje, a apresentadora do jogo aberto, o Programa Nacional de Esportes da Band, ela arranca suspiros dos donos da bola e dos marmanjos em todo o país. Essa gaúcha, de 1,79m de altura, confessa ter verdadeira loucura por sapatos. Tem mais de 200 pares, mas completa que não gosta dos próprios pés. E de futebol, sabe mesmo é ser comentarista, porque morreria de fome se fosse jogar uma pelada nas quadras. O interesse pelo futebol nasceu cedo. O pai da Miss foi jogador e depois comentarista. Agora, imagina uma mesa redonda, onde o assunto é futebol e predominam discussões acaloradas. E a palavra de honra é dela, da loira, com quase 1,80m de altura. É, Denilson, se segura, porque essa bola é dela. E Denilson, sobrou para você, hein? Sobrou para mim, mas isso é legal, Renata. É a paixão do torcedor. Eu acho isso bacana pra caramba. É a melhor parte do futebol. Sempre na esportiva. Nós estamos aqui na casa da Renata, nesse cenário lindo que ela se tornou uma das apresentadoras mais conhecidas no país. E no esporte virou a rainha. Renata, o que isso tem a ver com o fato de você ter ganhado um concurso de Miss Brasil anos atrás? Em 99 eu ganhei esse concurso. Tenho muito orgulho. Foi uma fase maravilhosa da minha vida. Durante dois anos e meio eu viajei para mais de 22 países. Conheci praticamente todas as capitais brasileiras representando o Miss Brasil. E fora isso, foi um momento que eu descobri que a comunicação era o grande sonho, era o grande desejo profissional que eu possuía. Já era formada em Direito. Comecei a fazer o curso de Jornalismo. Tudo porque eu comecei também a apresentar os concursos de Miss pelo Brasil. Comecei a fazer o Mestre de Cerimônia. Ao invés de simplesmente desfilar ou fazer participação no júri. Eu comecei a apresentar, comecei a me destacar pela comunicação. E acabei fazendo televisão depois disso, fazendo a Faculdade de Jornalismo também. E sendo uma pessoa cada vez mais feliz. Uma pessoa que ama a sua profissão. Que bom, Renata. Então, te ensinou muito. E Renata, hoje em dia o concurso de Miss mudou muito e tem inclusive a questão da cirurgia plástica. O que você pensa sobre isso nos concursos atualmente? Eu vejo que cada mulher tem que estar satisfeita, tem que estar feliz com o seu próprio corpo. Se ela não gostar de alguma coisa, ela tem hoje esse recurso. Mas não pode ser uma obsessão para o concurso. Se a mulher na vida particular, no momento em que ela tem que definir o que é melhor em termos de estética ou não. Se ela quiser alguma coisa diferente, ela vai lá e faz a cirurgia. Fazer cirurgia plástica só para o concurso, eu sou totalmente contra. E Renata, resumindo, o que você aprendeu no concurso que para você foi essencial e que mudou toda a sua vida? Que fez você chegar até aqui? Competição é importante, mas tem que haver lealdade. Esse, sem dúvida alguma, é um ponto importante. Você vai competir o tempo inteiro na vida, seja num concurso, seja na televisão ou em qualquer outra profissão. Mas o mais importante é você ter os pés no chão, ser uma pessoa humilde, uma pessoa decidida. Alguém que realmente batalha pelos seus ideais. Alguém que tem coragem de realizar os seus sonhos e de buscar cada um deles. E realmente você precisa muito da ajuda das pessoas. Eu trabalho em equipe, trabalho com comentaristas. Praticamente todos eles são homens. E eu tenho muito orgulho de dividir o meu espaço e principalmente de saber que as principais conquistas são as coletivas. Renata, meus parabéns. Eu espero que sejam esses princípios que motivem as candidatas do Miss Minas 2012 a seguir em frente e quem sabe chegar à Miss Brasil. Miss Ceará 1989. Você sabe onde ela está? Baiana de nascimento, ela representou o estado do coração no Miss Brasil. Confessa que foi para o concurso se divertir, não esperava ganhar e levou a coroa aos 18 anos de idade. Na trajetória do concurso, foi a Miss que ficou mais tempo como Miss Brasil, dois anos. Estive com Flávia Cavalcante em São Paulo e ela revelou detalhes da trajetória como Miss que vão ajudar você a ser uma forte candidata ao Miss Brasil. E aqui no programa de Miss que você vai conhecer o que aconteceu com as mulheres que foram eleitas Miss Brasil, as mais bonitas do país, onde elas estão, o que elas estão fazendo. Eu estou aqui em São Paulo, na casa de uma delas, a Flávia Cavalcante, que ganhou o concurso em 1989. Flávia, que prazer estar aqui. Prazer meu, Isabela, receber vocês. Flávia, agora os anos já passaram e você mudou, inclusive, de estado. Está morando em São Paulo, sua vida mudou. Então, acho que a primeira pergunta que todo mundo de casa deve estar querendo saber é o que efetivamente muda depois que se é eleita Miss Brasil? Muda tudo. Primeiro, eu mudei de estado, né? Você disse. Eu representei o Ceará, mudei de Fortaleza pra São Paulo. Eu sou nascida em Salvador, mas eu me criei em Fortaleza. E, Flávia, eu acho que todo mundo quer saber dos bastidores. Você teve que realmente mudar efetivamente uma vida. Como é que é esse bastidor, assim? Pra sua mãe, pro seu pai, pra sua família, pros seus amigos, aonde você estudava? Como que foi esse transporte? No início é difícil? É difícil no início, com certeza, porque, imagina, eu fazia, tinha minha vidinha em Fortaleza, fazia faculdade de geografia, trabalhava com modelo, mas sem perspectiva nenhuma. E aí, vir pra São Paulo, ser mais requisitada, viajar bastante pelo Brasil, representando, né? O país, desfilando de faixa, coroa, manto, aquela coisa toda. Ir pro Miss Universo, fazer trabalhos fora do país, tudo isso, então, mudou muito. E, Flávia, você tocou num ponto que eu acho que faz com que todas as meninas se inscrevam nos concursos municipais, e depois os estaduais, e depois o nacional, que é o Miss Universo. Onde que foi o Miss Universo no seu ano? Foi em Cancún, no México, foi um evento fantástico, né? Porque o México investe muito nesse concurso, acredita no Miss Universo. E no ano que você competiu, foi uma mexicana que ganhou ou não? Não teve isso? Não, a mexicana tirou o quinto lugar, ganhou uma holandesa linda. Oh, yeah. Já era mais velha, 23 anos, falava cinco línguas, muito linda, por sinal. A idade do Miss Universo é, as meninas são aceitas com mais idade do que no Miss Brasil, né? No Miss Universo até 27 anos, então, por isso que a Flávia tá falando que a menina que ganhou tinha mais experiência, porque ela tinha 18 anos, né, gente? Provavelmente essa menina deveria ter aí até uns 27. Faz diferença, né, Flávia? Eu acho que faz toda a diferença. Porque uma menina de 18 anos, primeiro, o corpo não está formado ainda, né? Nem o intelecto dela, quer dizer, ela não é uma mulher preparada. E hoje em dia eu fico muito feliz de saber que as nossas Misses, as representantes do Brasil, são mais velhas. Por quê? Porque elas já estudaram, já fizeram uma faculdade, ou estão fazendo uma faculdade, já estão mais preparadas, né? Então, elas vão nos representar muito melhor lá no certame internacional, com certeza. Pessoal, e esse é um ponto interessante que a Flávia tocou. A Flávia foi a única Miss Brasil, se não me falha a memória, e a primeira que ficou quase dois anos com o título. Flávia, como é que foi isso? É, fiquei dois anos com a coroa, porque eu fui eleita em 89, e em 90 não houve concurso. Por quê? Porque a emissora, que na época detinha o concurso, os direitos do concurso, não comprou esses direitos. E aí eu só fui passar a faixa dois anos depois, em 1991. Flávia, eu vou passar a faixa agora, como as meninas estão vendo, e sempre ouço um ditado, uma vez Miss, sempre Miss. O que que significa isso? O que que você mudou na prática, na sua vida, que pode dizer que você é sempre uma Eterna Miss? É verdade, uma vez Miss, sempre Majestade. Por quê? Porque as pessoas sabem que você foi a Miss Brasil, então elas vão te cobrar de alguma forma. Poxa vida, aquela ali engordou, aquela tá meio acabadinha. Então, eu sempre estou arrumadinha. Um pouco de maquiagem, com cabelo arrumado, procuro me cuidar, faço ginástica e tudo, mas eu sempre tô arrumadinha. E outra coisa, na minha bolsa sempre tem o meu kit de maquiagem, não tem como não ser assim. Uma curiosidade, eu comecei a trabalhar, eu estreei a rádio Band News FM em 2005. Mesmo não aparecendo na televisão, trabalhando com rádio, eu sempre ia arrumadinha a trabalhar. Colocava um saltinho, com cabelo arrumado, e uma maquiagem, entendeu? Por quê? Porque as pessoas te cobram de alguma forma isso. Flávia, uma coisa interessante que você falou, essa história de se manter arrumada, mesmo quando você não está aí no vídeo, ou em alguma situação assim, inclusive hoje, esse pessoal que lida com coach, com treinamento de empresa, fala do tanto que é importante a pessoa se posicionar bem no trabalho. Você acha que até isso o Miss ajudou? Ah, com certeza. Porque a postura, uma pessoa com uma boa postura, é bacana em qualquer ambiente que você estiver, seja no trabalho, seja numa festa, enfim. Então, a questão da postura, a questão de estar bem apresentável sempre é importante. Então, o Miss me ajudou muito. Flávia, agora vamos contar como que você está hoje. Você se casou, o que aconteceu depois? Você passou esses dois anos, fez vários trabalhos de modelo, ingressou no jornalismo, virou apresentadora. E como que está hoje? Hoje eu sou casada, há oito anos, como advogado, trabalho com jornalismo, TV, rádio, e apresento eventos corporativos. Eu sou muito feliz. Na sua área de profissão? Tanto na profissão, quanto na vida pessoal. Que bacana. Graças a Deus. Que bacana. Música 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 E agora uma curiosidade. A Miss Minas Gerais 2006, Marcela Duarte, está morando nos Estados Unidos. Ela se casou, estuda jornalismo e trabalha como modelo e como atriz. Ela fez uma ponta no filme Lanterna Verde. No ano passado, o Miss Universo foi no Brasil. O grupo Bandeirantes promoveu, em 2011, o maior concurso de beleza do planeta em solo brasileiro. E aqui foi eleita Leila Lopes, a primeira Miss Universo negra. Ela era representante de Angola, país tão próximo do Brasil, devido à língua portuguesa. Mas aqui no Brasil, nós tivemos Deise Nunes, eleita em 1986, representante do Rio Grande do Sul, e que ganhou o Miss Brasil no mesmo ano. Nossa primeira e única Miss Brasil negra. Música E o programa de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã. Até lá! Música E o programa de hoje fica por aqui. Música 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 Música